Oi, meu nome é Matheus, tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro, Brasil. Faz mais ou menos 4 anos que estou aqui no Uruguai. O último Natal foi bem diferente, foi através de uma tela de celular com o meu filho. Então já faz 2 anos que eu não vejo por causa da pandemia. Eu gostaria de mandar através dessa caixa para eles, dar muitos abraços para o meu filho. Mas acredito que seria necessário muito mais caixa do que essas.